E quem recebeu o Bolsa Família de forma indevida vai ter que devolver o dinheiro. Os avisos de cobrança já começaram a ser enviados. Cristiane tem 31 anos e 6 filhos, com idades entre 2 e 15 anos. Mora nessa casa simples com as crianças e o marido que é flanelinha. Ela conta que para receber os 690 reais do Bolsa Família, está com as vacinas dos pequenos em dia. E os com idade escolar estão em sala de aula. O benefício é muito importante para a família. Eu pago aluguel, troco gás, o que sobra a gente compra coisa para a gente casa. Para que o Bolsa Família chegue a mais pessoas que precisam, assim como a família de Cristiane, o governo fez um pente fino para detectar irregularidades nos benefícios. Agora está convocando mais de 5 mil beneficiários a devolver os recursos recebidos indevidamente. Cerca de 6 milhões de reais vão ser reembolsados aos cofres públicos. Cartas com aviso de recebimento estão sendo enviadas às famílias identificadas pelo Ministério da Cidadania. Caso os recursos não sejam devolvidos, elas serão inscritas no cadastro de devedores. Hoje, mais de 13 milhões de famílias são atendidas pelo programa. A Bolsa Família sempre teve fila, nós acabamos com a fila. Diminuímos o número de famílias porque tinha muita gente ganhando sem precisar. Mas está lá, todo mundo que precisa está recebendo. O que nós precisamos é aumentar o número de pessoas empregadas. Nós precisamos aumentar o número de pessoas que tenham renda própria. Obrigado. Obrigado.